Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelégo Box Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica, Santa Cataina, região sul do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Mais um projeto Pelégo Box feito aí do zero Dessa vez é pro nosso amigo Marcelo, Marcelo comprou o projeto aí diretamente no nosso site Então eu quero agradecer ao Marcelo aí pela preferência, pela confiança E pela paciência, né, o Marcelo respondeu o nosso chatbot aí com bastante tranquilidade Aguardou o momento exato e a gente trocou uma ideia e deu tudo certo, tá? Parabéns aí por ser uma pessoa tranquila e compreensiva Vamos lá, o Marcelo vai utilizar aí, pelo que eu entendi, acho que ele vai montar uma Bob Esponja E essa aqui é a parte do grave, mais ou menos isso, né, eu não entendi muito bem Mas enfim, vamos lá, ele escolheu o modelo Turbo Bass, tá galera? Turbo Bass eu chamei porque tem dois dutos, só isso, ponto Ele vai utilizar aqui um alto-falante da Eros que é magnífico, tá? É a evolução da evolução da evolução Então é o 18 Target Base 4K Double Esse alto-falante é super flexível, extraordinário, tá galera? Quem quiser uma indicação de alto-falante Tem bastante clientes vindo falar comigo e querem indicações Eu não faço indicações porque perde muito tempo, tá galera? Então quem quer indicações vai no nosso canal Eu vou ensinar ali depois Tem playlists, ali tu vai procurar Quero um alto-falante flexível Quero uma caixa com horn Quero uma caixa cornetada Ali tem vários alto-falantes E aí tu escuta o que eu falo Se eu falar que é flexível, pode comprar Se eu falar que é travadão, aí a escolha tá na tua mão Se tu prefere um alto-falante mais travado, mais automotivo Por causa do preço ou por causa da marca Ok, é uma escolha Se tu quer um alto-falante pica da galáxia Que tu faz o que tu quer com ele Aí tu opta pelo flexível, que é o que eu falo, tá? Então vamos lá Ele vai utilizar aqui pra empurrar então um Vulcan 3000, 4 ohms Compensado de 20 milímetros E o alto-falante vai ser invertido Um grave misto, né? E ele pediu aí uma horn Que ele escolheu a profundidade lá no nosso questionário, tá galera? Todos os nossos clientes aí passam pelo questionário Até quem compra a Bob Esponja do Neymar, tá pessoal? Por que isso? Porque eu deixo registrado, tá galera? Tem muita gente do mal Muita gente do mal Eu tive um caso de um cliente aí Que tá me sarneando Foi até pro YouTube agora falar mal aí Porque ele pegou e fez o projeto aqui, ó E o alto-falante pegou a suspensão na madeira Ou seja, isso não tem nada a ver com o projetista, galera O alto-falante aqui tem 36 centímetros No caso dele, né? No manual do alto-falante tá 36 Como é que eu vou saber a medida Que a suspensão vai pegar aqui Não é comigo isso aí, galera Isso aí, quem é marceneiro raiz Quem é fodão Ele vai chegar aqui, ó Vai pegar uma fresa E vai baixar isso aqui, ó Se ele for fodão, caprichoso Ele vai fazer isso aqui, ó Ele vai rebaixar aqui Então o alto-falante não sair do lugar E passar uma fresinha, uma tupia aqui Deixar isso aqui redondinho Se o cara for caprichoso, tá? Então não tem nada a ver com o projetista, galera Isso aí é gente do mal Então por isso que eu digo Eu tomo muito cuidado Eu tenho um questionário Pra galera responder Pra me entender E tentar ajudar essa pessoa A não fazer cagada E pra depois não vir com mimimi Reclamação no YouTube Reclamação no Facebook, Instagram Que o cara é do mal, tá? Eu não sou do mal Eu sou do bem Quem não compreende, às vezes, é o cliente Que a gente tá aqui pra ajudar Eu tenho diversos clientes aí que eu falo Falo, 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 falo Repito, repito, repito E o cara vai pro lado que ele escolheu Então, show de bola Segue o baile Depois se der ruim Não adianta vir reclamar Falar, falar isso, falar aquilo Por isso que eu faço tudo registrado As conversas do WhatsApp ficam salvas Os áudios ficam salvos Todos os questionários eu tenho salvos Por quê? Porque é uma forma de eu me proteger Contra as pessoas do mal, galera Do mal O ser humano é uma coisa bem complexa, tá? Então vocês tem que entender isso aí, tá? Mas show de bola O Marcelo aqui A caixa dele ficou filé Gostei demais Bonita E um resultado aí Praticamente de uma banda de peças Esta ordem, tá? Então ficou animal esse projeto Parabéns aí, Marcelo, pela escolha Ele vai utilizar esse aqui, ó Filé do filé É o 18 Target Base Doble Magnetic 4K, tá? É top Ah, mas é caro Tá, então tá bom Então se tu não tem grana Pra comprar esse aqui Beleza Existem outros modelos Mas esse aqui É o filé do filé do filé, tá? Então vamos lá Vamos desmanchar essa caixinha aqui Opa Deu ruim aqui na frente O que que é isso? Vamos desmanchar a caixinha Vamos fazer a montagem Bem tranquila Ela é fácil pra caramba É... Deu 14 páginas, tá Marcelo? Todas elas É... Bem ilustradas Tudo bem detalhado Tudo bem especificado Ou seja, tudo Didático, prático, intuitivo Objetivo Ou seja É fácil Tá, galera? Fácil O nosso PDF é fácil A pessoa corta as madeiras Monta tudo com o PDF Ainda tem esse vídeo pra ajudar, tá? Então, Marcelo Eu recomendo fazer essas marcações aqui Dentro e fora, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é o reforço do duto Tá? Tem duas linhas aqui Eu recomendo fazer dentro e fora Fora vai ser o guia dos parafusos Dentro vai ser o guia das peças, tá? Então, vamos lá A primeira peça que tu vai colocar aí É o reforço estrutural Tá? Então, o reforço do duto, né? No caso Então tu vem aqui Passa a cola branca Põe os parafusos bem certinho Nessa linha, tá? Se quiser deixar isso aqui pra depois Também dá pra deixar, tá? Porque aqui tem um cantinho aí do duto Se quiser pode fazer depois Não precisa ser nessa ordem Exatamente nessa ordem, tá? Então, a primeira... A segunda peça que tu vai colocar É a parte de baixo Pode ver que a parte de baixo tem marcações Vamos ler as marcações Lá atrás São as rampas quebra-canto Eu gosto de fazer isso aí Pra jogar o grave mais longe E pra não vibrar essa tampa traseira, tá? Então aqui é a frente do falante E aqui são os dutos Tudo isso aqui é a câmera do grave Tudo isso aqui é o compressor do grave É a horn, o túnel O que faz a mágica pro grave ir longe Com bastante SPL, tá? Porém, é uma caixa que Às vezes pro lado não fica tão boa, tá? Eu sempre digo É uma escolha, tá? Tem quatro famílias de caixas acústicas Ao meu ver Pode existir mais Pode existir pessoas que discordam Mas ao meu ver Só tem quatro famílias Selada Dutada frontal Dutada com horn E band de pés Todos os nomes Formato Isso aí são Derivativos Da mesma categoria, certo? Se eu virar pra cima Virar pra baixo Trocar o duto Ela ainda é uma Uma caixa com horn, certo? Então vamos lá O que eu recomendo fazer aqui? Ajustar pela frente Deixa esquadrejado Deixa esquadrejado aqui Pelo ladinho Passa uma colinha branca E vem aqui Faz furinhos Furinhos, cabroquinha Três milímetros A cada quatro dedos E aí tu mete um parafuso soberbo Philips 3,5 por 40 De preferência da marca Cizer Porque é um parafuso bom Não quebra Tu pode arrochar aqui pra dentro Que ele não vai quebrar Pelo menos na época Que eu fazia a caixa Não quebrava E aí arrochando pra dentro Tu pode deixar um espaço E esse espacinho Tu pode passar uma massinha Lixar e depois pintar Pra dar um acabamento Ali, né? Tá bom? Então vamos lá Próxima é a frente Do alto-falante Ela tem duas medidas diferentes Então tu vai colocar aqui Eu sempre recomendo Fazer essas marcações Do duto Pra depois fazer O corte do falante E agora Por causa desse cliente A gente tá fazendo Uma observação No nosso PDF Sugerindo a pessoa Cuidar muito Da borda do alto-falante Pra não pegar aqui Porque isso não tem Nada a ver com o projetista Isso aí é O instalador O marceneiro Que tem que tomar cuidado Então beleza Tu vai colocar essa peça aqui Vai parafusar embaixo Ela vai ficar aqui Meia sem noção Porque tu não consegue Parafusar aqui Então por isso que eu digo Às vezes dá pra deixar Essas duas aqui Essas quatro aqui Pra botar depois É questão de De percepção De gosto De vontade De montar diferente Ou montar como eu tô falando Por exemplo aqui Se tu quiser Tu pode chegar agora E botar essa peça aqui Então tá aí assim Vai vir e colocar aqui E ajustar pelo biquinho Aqui do duto Também é uma opção Esse duto Tu tem que montar ele fora Pode montar ele aqui Assim como tá aqui Bem bonitinho Esquadrejado E levar lá pra dentro Ou melhor ainda Tu pode pegar E montar ele Com a frente já Ah beleza Tá tudo prontinho Filé Montei, esquadrejei Lixei, pintei Lixei bem Parafusei Dei massa Dei acabamento Tudo filé Agora eu levo lá pra dentro Tá Levo lá pra dentro E aí vem a fixação aqui Do reforço A fixação aqui por baixo Tudo com colinha branca Tá Não esquece Essa frente do alto-falante Marcelo Eu recomendo Em todos os vídeos aí Tu vai ver aí Que eu recomendo Dar um talento aqui Que que é isso Passar uma fresinha Uma tupia Uma lixadeira Plane Qualquer coisa Que deixe isso aqui redondo Só tem que ser antes De botar ela na caixa Tá vendo aqui Ficou redondo Então aqui ficou um flange Ficou fácil de o ar passar Esses dois pedaços aqui Que ficaram também Pra trás aqui Se tu conseguir chegar Com a tupia aqui Dá uma passadinha Deixa isso aqui redondinho Tá Tudo isso ajuda Tá Beleza Já pode entrar Com colinha em farelo Agora aqui dentro Vai vedando bem aí Apesar de ter uma parte Aqui que vai aparecer Então tem que tomar cuidado Agora vem a de cima A superior Não tem segredo Ela é idêntica A parte de baixo Vai esquadrejar sempre Pela frente Esquadreja aqui pelo lado Tá Põe todos os parafusos Não esquece E aí vem as rampas Quebra-canto As rampas quebra-canto Tem essas duas do meio Depois tem essas duas Aqui que são iguais Tá E depois tem essas Quatro menorezinhas Dos cantos Então tu vai colocar ali 45 graus Filé Bem bonitinho Colinha branca com farelo Já entra aqui dentro Já vai fazendo as vedaçãozinhas Aqui Deixando isso aqui Tudo super vedadinho Põe todos os parafusos E já era Vamos pra próxima Que é a tampa traseira Essa não tem segredo Esquadreja por cima Pra ficar bonito Esquadreja depois pelo lado E vem colocando Todos os parafusos Aqui Não esquece De parafusar aqui As rampas Não esquece De parafusar Essas duas rampas Do meio Os reforços Tudo bem Parafusadinho E aí tu pode entrar Com cola e farelo Pega aquele farelinho Que sobrou da serra Mistura aí Num pote Com cola branca Até ficar tipo Um mingau E aí pega um pincel E vai lá dentro E vai espalhando Vai espalhando Vai espalhando Vai espalhando Vai espalhando Bem Vedando tudo A caixinha Por dentro Para não ter perigo De vazar Eu sempre digo Caixa de som É que nem caixa d'água Não pode ter vazamento O grave tem que ser Só aqui dos dutos E claro Aqui na horn também Beleza Aqui no alto-falante Se tu puder Colocar uma fitinha EVA Ou se tu puder Rebaixar isso aqui Que nem eu falei No começo do vídeo Seria interessante Para fazer uma boa vedação Porque senão Fica soprando Aqui Quando tu fizer o furo Aqui embaixo Passar os fios Também Passa o fio Mete o silicone quente E veda bem Deixa tudo vedado Aqui atrás Mesma coisa Faz o furo Sai com o fio Mete silicone quente Ou vedacalha Para fazer a vedação Outra sugestão Se for colocar Conector Coloca sempre o macho Para o lado da caixa A fêmea Para o lado do amplificador São dicas valiosas Tá ok? Então está aí Mais um projeto Playbox Feito do zero Tudo conforme O cliente Responde O nosso questionário Esse cliente Comprou diretamente No nosso site E o modelo Que ele escolheu É essa aqui Vou mostrar para vocês A Turbo Bass Ele clicou aí No link Aqui E já comprou Via Pix Aí no nosso site mesmo Diretamente no nosso site Caiu a venda para mim Eu já entrei em contato Aliás Ele entrou em contato Com a gente E A gente passou para ele O questionário Está vendo? Está aqui Clicou em comprar Vai para o checkout Bem tranquilo A pessoa pode escolher aí Se quer Cartão de crédito Se quer boleto Se quer Paypal Se quer mercado pago Bem tranquilo Então Não tem frete Não tem nada Que é um arquivo digital Um produto digital Que a gente vai mandar aí Via WhatsApp Então beleza Deixa eu mostrar para vocês O nosso site Esse é o PDF Que a gente entrega Sempre dá mais de Dez páginas Coloridas Tudo bem bonitinho Tudo bem detalhado A pessoa olha isso aqui Dá gosto De fazer uma caixa de som Eu sei porque Eu já peguei muito Projeto na mão Eu mexo com isso Há 23 anos Eu sei o que é um projeto Que tu não consegue Nem desenrolar Tu nem sabe Por onde começar E aqui não Aqui tu pega Tu sabe Primeira peça Segunda peça Terceira peça Quantidade de peça Tudo bem bonitinho E ainda Tem esse laudo aqui Do Best Box Completo Completo Por que? Porque está mostrando A velocidade do ar Excursionamento do cone Eu sempre falo Falar em sintonia É fácil Quero ver Mostrar aqui O pico A velocidade do ar Excursionamento do cone E onde é o corte HPF Que é o mais importante Por isso tem em vermelho Então isso aí É o nosso projeto Completo Recomendações Parafuso sciser Cola branca Que eu já usei Fita EVA Que eu já usei Parafuso Com porca garra Nesse caso aqui É um caso Que daria para usar Um parafuso Com porca garra Para fixar Ficaria bem legal E aqui estão Os projetos Tem mais 80 e poucos Que eu tenho que colocar Aqui tem um menu Na esquerda Quem está no computador Fica super fácil De encontrar Quero olhar Uma frontal profissional Beleza Caiu aqui Tem os modelos Que a gente já fez E a gente pode fazer Conforme a necessidade Do cliente Às vezes o cliente Vai no Google Acha aí Um projeto Uma foto Uma imagem Um vídeo A gente vai lá E faz Igualzinho Agora as medidas Essas eu não posso Nem faço ideia Das medidas Quando a gente faz um projeto Tipo esse aqui Cadê? Essa aqui é da Atraki É da Atac Eu não faço ideia Eu não faço ideia As medidas Da caixa de Deus Cara Isso aqui eu fiz No olho Eu vou ali Olhando Olhando Imaginando Claro que daí Tem o projeto Do outro falante Daí é outra conversa Ok? Então quem quiser o projeto Galera É só entrar em contato No Whatsapp A gente tem um chatbot Bem fácil É só apertar Escutar os áudios E esperar Eu atender vocês Tá bom? Um forte abraço Valeu